Olá, tudo bem? Eu sou Fábio Lima e eu quero te fazer um convite muito especial. Eu acabei de lançar um aplicativo incrível de meditação e ele se chama Medite em Casa. Nele você vai encontrar centenas de meditações com qualidade premium de áudio. Ele está disponível tanto para celulares Android como para celulares iOS. Eu vou deixar os links aqui na descrição para que você possa baixar e conhecer o aplicativo, tá bom? Eu te aguardo lá. Olá. Meu nome é Fábio Lima e eu quero que você seja muito bem-vinda. Quero que você seja muito bem-vindo. Vamos começar. Sente-se numa postura confortável. Alinhe todas as suas vértebras como se alguém estivesse puxando seu corpo lá para cima, pelo topo de sua cabeça. Sinta o alongamento e nessa postura, deixe a sua respiração fluir sem esforços. Deixe suas pernas completamente relaxadas. E a partir de agora, não crie mais tensões. Repouse suas mãos sobre o seu colo. Quando quiser, feche os olhos amorosamente. E vá se desconectando do mundo ao seu redor. Sua inspiração. Nutre seu corpo de oxigênio. De vitalidade. E a sua expiração purifica. Relaxa seu corpo. Desista de lutar contra sentimentos, sensações, pensamentos, lembranças. Deixe de lutar com todas as situações que perpetuam a ansiedade e o estresse em sua vida. Vá se rendendo ao fluxo natural dos acontecimentos. Abandone até mesmo qualquer expectativa sobre o que irei falar. Deixe de lado a expectativa de que eu fale rápido, de que eu fale muito devagar. E direcione sua atenção apenas para si mesmo. Contemplando os movimentos que acontecem em seu corpo enquanto você respira. Aos poucos, corpo e mente se harmonizam. Proporcionando um maravilhoso bem-estar. Seu intenso fluxo de pensamentos diminui gradativamente. E todo o seu corpo relaxa no mesmo ritmo. Sabiamente, se disponha a ser um simples observador. É importante que você mantenha uma respiração mais calma e profunda. A sua coluna ereta e a sua postura estável e relaxada. Sinalizam ao sistema nervoso que está tudo bem. Que não há com o que se preocupar. Não há perigos que lhe ameacem. E por isso, é possível relaxar profundamente. É natural que a sua mente se agarre. Aos pensamentos e aos estímulos que surgem. Quando isso acontecer, apenas permita que eles passem. E volte a sua atenção para a minha voz. Para o seu fluxo respiratório. Amém. 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 Inspire de maneira profunda pelo nariz. Retenha o ar por alguns instantes. Expire lentamente também por seu nariz. Faça com que cada expiração seja mais longa e profunda. Mantenha esse padrão respiratório por alguns instantes. Sinta-se vencendo a apatia. Vencendo o cansaço. Superando todas as formas de desânimo. Para que encontre equilíbrio, abandone qualquer expectativa que tenha sobre algo ou sobre alguém. Relaxe os músculos do seu corpo, que ainda não relaxaram. Livrando-se completamente do estresse e da ansiedade. Mantenha-se em silêncio pelos próximos cinco minutos. Até que eu volte a falar com você, para finalizarmos a sua prática. A TENIA A TENIA A TENIA A TENIA Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto